Olá gente, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou Numa feirinha aqui de Expo Variedades, aqui no bairro onde eu moro, tá? Vou mostrar pra vocês algumas, algumas, como é que se diz? Algumas peças lindas que as meninas fizeram aqui, tá? Tem umas pessoas que estão vendendo lanche, certo? E outras estão vendendo artesanato também, vamos lá ver Olha aqui as delícias da Cessa, tá vendo? Olha aqui, olha, pãozinho, cuspizinho Olha aí as coisas gostosas e deliciosas E aqui o ateliê da Lulu, olha que coisa linda Tá vendo as bocinhas dela? Tudo perfeito, olha E aqui, como é que se chama aqui o ateliê daqui? Cô de barro Como? Tudo? Cô de barro Cô de barro Aqui, gente Cô de barro, veja aqui, olha, acho que essa linda, olha, que as meninas estão fazendo Tá vendo? Olha, olha que delicadeza de trabalho Ali do outro lado é a rua que tá aparecendo E aqui, aqui é De tudo pouco Ui Aqui é de tudo pouco, olha, olha as peças Olha aqui, ó, as peças de café da manhã Esse aqui, olha Aqui, esses arranjos aqui, ó Buquê de bombons, olha que delícia Eita, mamãe, quer ganhar esse buquê e vai ficar feliz Bora pra cá, gente Bora Tô perdendo tempo, é? Olha pra isso E aqui, temos também, olha, produtos Tá bom Olha pra isso aqui Aqui tem de tudo Como ali disse de tudo um pouco Aqui tem de tudo também Plantas Tá vendo? Olha, olha que coisa linda essa daqui Esse aqui é de Maria das Índias Olha aqui, olha Tá vendo? Coisa mais bela Olha ela aqui Esse aqui, ó Esse aqui também é teu, né? Trabalho, é feito por mim Olha as toquinhas aí pra botar no cabelo Ai, tá vendo, gente? Olha E aqui tá o povo Olha E essa parte aqui é a minha Ainda tem a de Massinha Artes Olha aqui Esses são os meus Os meus produtos Tá vendo? Esse daqui é da Massinha Artes Ok, olha Esse aqui tem um carrojo lindo Com garrafas de vidro E aqui é crochê, olha Crochê, tá vendo? Cada peça linda de crochê Olha essa cesta aqui, ó Olha, tá vendo? Tudo linda Tudo de crochê Veja O crochê tá em alta, gente Novamente Embora aí, né? Renovar as peças E é isso aí Ah, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, gente Voltando aqui Isso aqui é a Ex-Pol Variedade, tá? Está sendo Aqui no bairro onde eu moro Certo? Boja e me damião Deixa só Um, dois anermos Que vocês podem mostrar Um, dois anermos E aí 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 Obrigado.